Olá, eu sou o Alvaro Henrique e vim para te avisar que já abriram as inscrições para estudar violão erudito na Escola de Música de Brasília, outros instrumentos também, claro, mas enfim, vem estudar o mais bonito deles que é o violão erudito. Mais informações no www.emb.se.df.gov.br. As inscrições vão só até o dia 27 de junho de 2021, junho mês 6, as aulas vão começar em agosto de 2021, a gente tem vaga para o violão erudito, tem para outros instrumentos também, mas vou falar só do mais bonito deles, que é o violão erudito, claro. Então, para o violão erudito a gente vai ter vaga na musicalização para 13 a 14 anos por sorteio, também vamos ter vaga no básico instrumental da musicalização para crianças de 12 a 14 anos, na prova é um vídeo com a criança tocando qualquer música, uma música de livre escolha, se apresentando, dizendo porque quer estudar, porque quer estudar violão erudito. Cuidado que esse edital é específico da musicalização infantil juvenil, beleza? Também vamos ter prova para o FIC básico, tem um edital próprio para o FIC básico, que é para vagas para a partir de 15 anos fazendo prova. A prova, igual a anterior, um vídeo tocando uma música de livre escolha e se apresentando, explicando porque você quer estudar violão erudito. A inscrição, tanto da musicalização quanto do FIC, é no site da escola, emb.se.df.gov.br. Vamos ter vagas também para o técnico. No técnico, a inscrição é no site da Secretaria de Educação, educação.df.gov.br. A prova para o técnico é mais extensa. Tem uma prova teórica e na prova prática são duas músicas. Uma música de livre escolha e uma música a escolher entre uma obrigatória do carcasse ou uma obrigatória do só, que você vai encontrar no edital do técnico profissionalizante. Então, confira lá no www.emb.se.df.gov.br.